Bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui em Alagoa Grande na data de hoje. Parabéns a todo esse povo por mais um aniversário da cidade. Vocês têm verdadeiramente motivos para comemorar cada aniversário. Aniversário da cidade é igual aniversário da gente. Tem gente que fica triste, mas a maioria fica animada. Quando tem o que comemorar é que a gente fica feliz mesmo. E é que vocês têm o que comemorar. Tem veículos novos na frente de vocês. Tem duas creches a ser inauguradas. Tem obras, avanços, anúncios de novas ações. Graças à unidade desse grupo. Graças a esse grupo forte. Aqui eu cumprimento o nosso prefeito Sobrinho. Muito obrigado, Sobrinho, pelo convite de estar aqui. Muito obrigado pela parceria, pela confiança de acreditar no nosso trabalho. Eu sou um jovem, estou no meu segundo mandato como deputado estadual. Mas tive a oportunidade de representar o Paraíba já por duas vezes como deputado federal. Na época, um dos mais jovens da história do Brasil. E a gente vem acumulando essa experiência, essa maturidade. E mesmo com a cara de jovem que a gente tem que colocar a barba para parecer um pouco mais velho, A gente vem trabalhando conquistando avanços, conquistando crescimento para as cidades que a gente representa. Exatamente, Adriano, meu presidente, cumprimento a vocês e de todos os nossos vereadores da Câmara Municipal de Anacol Grande. Exatamente porque eu acredito que a política, a política, ao vier, tem que ser feita com três coisas muito, muito fortes. A boa política, aquela que vocês acreditam, aquela que faz com que a gente esqueça, Ou pelo menos deixe para trás as decepções que todos nós temos, são três coisas. A primeira, falar a verdade. E eu gosto desse cara aqui que é sincero. Ele fala a verdade. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Porque é muito fácil mentir, enganar, mas as pessoas não aguentam mais, faturado, conversa, piada. Ninguém agenta mais discurso político.